De janeiro até novembro de 2023 foram recolhidas 120 toneladas de entulhos em Pato Branco. Tipo de material, quando exposto a céu aberto, acumula água e contribui para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Quem passou pela praça no sábado viu esse dado e recebeu orientações sobre o combate ao mosquito da dengue. Está previsto no Paraná uma grande epidemia devido a essas chuvas e os calores intensos. Então a gente já vem encontrando larvas em todos os lugares, a população pode vir aqui e ver até larvas e mosquitos que a gente tem aqui. E a tendência é acontecer problemas se a população não se envolver frente a isso, numa questão de minimizar os danos. Então a prevenção, os cuidados com a água, cuidado com o entulho, com o lixo, então é uma ação integrada entre nós, a Secretaria do Meio Ambiente junto. Durante as ações de conscientização, a equipe fez questão de expor uma maquete com uma piscina contendo larvas do vetor. Um exemplo do que não pode acontecer. Um inseto não vai escolher se a pessoa é rica, se é pobre, se é gorda, se é magra, se é branco, se é preto. Então o mosquito está em todo local e a doença vem. E se você culminar, aumentando significativamente a densidade de população nas nossas unidades de saúde, a tendência dos hospitais, das clínicas, do posto de saúde, das unidades é sobrecarregar e aí não será um serviço bem feito. Então a prevenção é o principal fator da saúde e você impedir que venha acontecer a doença, até para a questão populacional, que a população não fique doente. Eliminar possíveis criadouros é fundamental. Cada morador deve fazer a sua parte o ano todo. Além disso, o município auxilia a população conforme cronograma de coleta de entulhos. Entre eles, resíduos de poda, móveis, materiais da construção civil. A Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com a Vigilância Sanitária, informa através das suas redes sociais, os meios de comunicação oficiais da Prefeitura e também o pessoal da Vigilância Sanitária passa nos bairros, previamente avisando a população de quando será realizado o mutirão de limpeza nesses locais. Posteriormente a isso, a gente pede que a população retire os seus materiais ali que estão acumulados com um ou dois dias de antecedência no máximo, para que não fique muito tempo exposto na rua. E as equipes da Secretaria do Meio Ambiente passam então fazendo a coleta desse material nos bairros que foram já previamente avisados. Junto às ações de combate à dengue, no Dia Nacional de Mobilização contra a Dengue, 25 de novembro, a população teve mais uma oportunidade de atualizar a carteira de vacinação com a equipe do setor de imunização e o Centro de Orientação e Apoio Sorológico, COAS, com as vacinas contra HPV e meningite. Também foram ofertados testes rápidos, HIV, sífilis e hepatites B e C.